Eu estou lendo sobre as dívidas dos clubes de futebol. É assustador, se fosse num país sério, com empresas constituídas como qualquer outra, porque no futebol, muitas vezes as empresas têm anistias e benécias das mais diversas possíveis, mas boa parte já estaria quebrada, falida. Se existisse fair play financeiro, esquece. Eu li sobre a dívida do Corinthians, que aproximadamente é de um bilhão de reais. Como pagar isso? E tantos outros times, Atlético Mineiro, São Paulo, precisamos repensar o futebol como ele é administrado hoje. É difícil demais. Ah, vira SAF. SAF é uma possibilidade, mas não é a solução de todos os problemas. Traga uma matéria sobre essa dívida especial, clique na descrição dessa postagem e você tem um link a ela. Até mais!